A CPFL Energia acredita que não vai demorar para que as ruas sejam tomadas por veículos mais eficientes e movidos à eletricidade. É por isso que desde 2007 ela já investiu 17 milhões de reais em projetos e pesquisas com recursos P&D Anel, para levar inovações ao setor de mobilidade, mirando principalmente na baixa emissão de poluentes. De lá para cá foram feitos investimentos em estações de recarga, plataformas de eletromobilidade, segunda vida de baterias e eletrificação da frota operacional. Para realizar esse projeto, contamos com a rede de inovação do setor elétrico, que é muito importante para fomentar a inovação e também estimular a parte de pesquisa e desenvolvimento. E claro, buscar soluções que realmente agreguem valor. Para compreender o impacto e o potencial da tecnologia nos espaços urbanos, a CPFL Energia implantou na cidade de Indaiatuba o seu laboratório de mobilidade elétrica. A cidade de Indaiatuba foi escolhida principalmente pelo viés e a ênfase em tecnologia e inovação que ela tem. E também porque a EA, a Estação Avançada de Indaiatuba, ela é uma amostra, é uma pequena amostra de todas as categorias que a CPFL possui de veículo. Toda a estrutura necessária foi instalada para garantir que os consumidores sejam atendidos com a máxima qualidade e por uma frota 100% elétrica. A ideia da CPFL é fazer uma aplicação completa, ser pioneiro no Brasil em atingir 100% de um portfólio operacional 100% elétrico. A aplicação dele é para 22 veículos 100% elétricos, que irão substituir 14 veículos a combustão. Além da frota elétrica, que conta com modelos que vão desde uma scooter até um caminhão de 11 toneladas com cesta aérea, a CPFL Energia está implementando 16 sistemas de eletropostos para atender à demanda de recarga de veículos. Além da redução na emissão de gases poluentes, é também um estímulo à diminuição da poluição sonora. Realmente atende esses requisitos do desenvolvimento sustentável. É zero emissão de CO2, por ser um veículo 100% elétrico. Enfim, ele faz menos barulho. Aí a gente consegue atender em diversos horários, na madrugada, sem causar essa perturbação no cliente. É uma tecnologia muito avançada, é algo totalmente novo, que a gente não espera que esteja já na nossa realidade, no nosso dia a dia. Um mundo onde o meio ambiente é preservado é um mundo onde todos saem ganhando. Inovação é um dos valores da CPFL e ela tem um forte compromisso com a parte de sustentabilidade, segurança e saúde. Tudo isso motiva a CPFL a buscar soluções que melhorem a qualidade do serviço e, claro, que contribuem para o setor elétrico como um todo. Se o futuro é elétrico, a CPFL é o futuro.